Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, canal Coro de Rojo. E neste vídeo, vamos ver as bonecas mais bizarras e polêmicas da Barbie, sem qualquer motivo por sinal. Pois bem, para quem não sabe, a Barbie tem 59 anos e ao longo destes anos teve margem para muitas e milhares de bonecas diferentes e é claro que muitas delas acabaram sendo polêmicas, bizarras, esquisitas e por aí vai. Mas muitas polêmicas são sem qualquer sentido, pois como nós sabemos, existem duas linhas, a linha Playline para crianças e a linha Collectors. Para mercado de coleção, não é visado para o mercado infantil. E é claro que muitos sites, tabloids, vídeos do YouTube não pesquisam direito e muitos pais também não pesquisam direito e ficam reclamando, xingando e por aí vai. Então aqui vai uma lista rápida de ver de Barbies bizarras e polêmicas, sem qualquer motivo de verdade. Quer dizer, acerta uma, tá? Ok, primeira Barbie polêmica desta lista e a minha favorita, Barbie Santa Maria. E sim, nós também temos o Ken Jesus Cristo, ou caso você não tenha gostado, nós também temos o Ken Buda, ou então a Barbie Iemanjá, que mais parece a da Azul do Pinóquio. Mas nós também temos outros 30 e tantos símbolos religiosos do mundo. Essa Barbie não tem nenhuma ligação com a metal, é uma agrafa muito polêmica, mas ela é a obra de dois artistas plásticos argentinos, o Paul e Marianela, que apenas pegaram as bonecas e fizeram sua arte em cima. É alguma coisa crítica sobre religião, consumismo, algo assim. Seja como for. Essa polêmica não tem qualquer ligação com a metal. Diferente desta linha da Barbie da Preyline, Barbie Oreo. Preta por fora, branca por dentro. E é claro que eu não tenho que dizer que isso foi racista, né? Nessa polêmica, isso aqui foi real e verdadeira e muito justa. Essa boneca, nem sei se existe mais por aí. Seja como for. Desta vez, titia metal foi feia. Olha a linha Collectors aqui voltando. Como vocês sabem, existem duas linhas da Barbie. Linha Preyline, para crianças, e linha Collectors, para o mercado de coleção, não visada para o mercado infantil. E é claro que muitas Babes escritas e Babes bizarras e polêmicas do mundo saem justamente na lista de Babes Collectors, não é para o grupo infantil. Mas muitos pais não sabem disso, não fazem estudo, só querem xingar mesmo o Twitter e dane-se. Eles não fazem esse estudo, então eles vão lá e reclamam de qualquer coisa. E é claro que jornais, títulos e matérias nessa nossa internet também não ajudam. Então aqui vai. Algumas das mais comuns Babes Collectors que você encontra em listas de Babes bizarras e polêmicas, sem motivo. Vamos começar com a minha favorita desta lista. E sinceramente, essa é para mim, que é da linha Collectors, uma criança poderia ter. Eu realmente acho que essa Barbie pode ser para uma criança. Ela é uma Barbie da realeza, ela é uma Barbie que tem bastante imponência, uma Barbie muito bonita. Uma Barbie que veio da linha Collectors, Women of Royalty, Mulheres da Realeza. Que é justamente a Barbie Maria Antonieta, que é uma das Babes mais bonitas que tem. Eu acho essa Barbie linda, ela é maravilhosa. Tem até uma espécie de imponência nela, você realmente consegue sentir essa coisa da realeza nela. Mas você pode sim dar para uma criança. É só você não contar que na história Maria Antonieta, ela perde a cabeça. É só você deixar da piramata imóvel e está de fora. Você não tem que contar isso, que é com o código um pouco móbido. Mas ainda assim, essa éria é muito bonita. Então é muito rara e muito cara. Custa quase 5 mil reais. É, né? Ah, que triste. Mas se você achou esta Barbie Antonieta muito mórbida, você não viu a Barbie Zumbi? Que esta sim é mórbida. Também Collectors. Não é para criança, também puder, né? Sermos sinceros. Ela é quase cômica. Ela não tem nada de assustador nela. Ela é só cômica mesmo. Chega a ser bem engraçada. Bem feia também. Mas, caraca, bichas é feia, hein? Mas, ela é muito cômica. Diferente desta daqui, que também é da linha Collectors, a Barbie Mansão Mal Assombrada. Que, assim como a boneca Maria Antonieta, esta aqui também é muito bonita. Tem o mesmo ar de realeza e o mesmo ar de imponência, mas esta aqui dá medo. Esta daqui dá muito medo. Eu acho que é uma boneca muito maravilhosa. Assustadora. E, para concluir esta linha de bonecas mórbidas e assustadoras, nós temos a Barbie, que você também encontra em muitas listas de Barbas bizarras do mundo, a Barbie Os Pássaros, do filme de Hitchcock. E eu não consigo fazer este nome sem pensar em Hitchcock. Humor 12 anos agora, exceito. Pois bem, vamos sair agora da linha de mórbidas e entrar para uma outra polêmica. As Barbas com tatuagens. A primeira, a Barbie Halley Davidson. Barbie Halley Davidson. Davidson. Eu não sei mais o nome. A Barbie Halley Davidson. Que mais parece aquela atriz que faz aquela série Lucifer, que é uma série maravilhosa, que cancelaram, sem qualquer motivo justo, mas seja como for, parece muito com ela. E eu não vou mentir, tá, pessoal? Eu sei que essa série é aquela bonita, mas eu não consigo achar isso. Para mim, essa bem, ela é muito sem beleza. Diferente desta segunda Barbie, também tatuada, que eu acho ela maravilhosa. Ela, para mim, é a Barbie mais bonita que existe, eu acho. Mas eu nunca vi uma mais bonita que essa, que é a Barbie da linha Collectus Tokidoki. Que ela é muito sensacional, essa Barbie, gente. Ela é muito maravilhosa. Também é muito cara e bastante rara, infelizmente. Tem várias nesta linha. Mentira, acho que são três ou quatro. Seja como for, essas bonecas são muito bonitas. Eu adoro essa linha da Barbie. Valeu tudo para ter uma, tá? Hashtag direta. E muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal. Curte este vídeo. Compartilhe, se inscreve, isso é muito importante, por favor. Se você é isso, concorda comigo que essas polêmicas e bizarrices não são realmente justas, escreva aqui embaixo. Ou caso você escolhe, também mande aqui embaixo, por favor. Vou adorar ler seu comentário. Mas, por favor, comentem no meu canal, por favor. Embora, até aqui, se você quer ver a parte 2 desta lista, eu também terei o prazer em fazer. E, claro, como já dizia um grande homem, é o Adeus Quem Prende, o Divine My Friend.